Olá, sou Kelly Cataldo, coach do bem-estar e empreendedora. Atuo no mercado através do marketing multinível com Herbalife. Tenho uma rede de distribuição que fatura mais de um milhão por ano. Porém, eu não utilizava a internet como meio de divulgação do meu trabalho. E depois que conheci a Ana Tex, mudou muita coisa no nosso negócio. Eu basicamente não utilizava o Instagram, tinha cerca de 300, 400 seguidores no Instagram. E depois de aplicar as técnicas e as orientações que a Ana nos passou, nós saímos de 300 seguidores para quase 7 mil seguidores. Eu tenho o Instagram, arroba Kelly Cataldo. O meu marido, Jorge Willer, tem o Instagram, emagrecer saudável e ativo. E juntos em casal, nós possuímos o Instagram, arroba Casal de Valor. E colocando em prática os ensinamentos que a Ana vem nos passando, dela e dos parceiros que ela indica, nós conseguimos, além de aumentar o número de seguidores, nós conseguimos transformar esses seguidores em clientes. Nós criamos um mail de contato e através desses contatos, nós oferecemos o nosso serviço para as pessoas. E a gente está fazendo diferença na vida de muita gente através do programa saudável e ativo. Com as orientações da Ana, nós fizemos cerca de 30 clientes em apenas um mês no Instagram. E a dica que eu dou para você é que se você busca fazer um trabalho na internet que não seja amador, que seja profissional, siga a Ana Tex, siga as orientações que a Ana passa, porque ela vai te passar conteúdos relevantes que são extremamente importantes para você ser um profissional e conseguir prestar um serviço de excelência aos seus seguidores e aos seus clientes. Então, espero poder ter ajudado a vocês. Confiem na Ana e sigam as orientações da Ana.